O mototaxista Victor Erick e o Emerson, ambos de 29 anos, foram presos acusados de tráfico de drogas durante uma abordagem da Polícia Militar na rua Vila Mariana, bairro São Francisco, zona leste da capital. Os militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com a dupla transitando nessa motocicleta. Eles pararam e na abordagem foi encontrado com um passageiro com aproximadamente meio quilo de entorpecente aparentando sem maconha. Já dentro das suas vestes. Indagado os mesmos, o passageiro disse que sempre é essa mesma conversa, né? Diz que pegou rapidinho ali que ia consumir. Mas como a quantidade é muita, não tem como ser para consumo, né? E o indagado é o mototaxi, ele simplesmente se negava a dar os dados, até o próprio nome dele. Ele estava se negando, a gente teve que pegar os documentos dele para saber o nome dele. E perguntado também sobre o passageiro, ele disse que tinha acabado de pegar, mas a gente desconfiou que alguma coisa de errado tinha na conversa dele. E já aqui na central de polícia, né? A gente acabou descobrindo ali pelas ligações telefônicas que eles já tinham uma comunicação muito grande, tinha mais de 11 chamados de um para o outro. Ainda de acordo com a polícia, ambos já respondem por tráfico de drogas e estão assinando mensalmente no albergue. Os suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.